Oi meus amores, hoje é véspera de Natal, quero desejar um feliz Natal pra vocês, tudo de bom nesse Natal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que o Natal seja super mágico na vida de vocês. E nesse dia mágico eu vim trazer um penteado totalmente princesa, um penteado que eu acho que muitas mulheres amam, porque fica assim, muito princesa mesmo e toda mulher ama ser uma princesa, né? Já que estamos em clima de Natal, clica no gostei aí pra mim, se inscreve no canal e lembra de compartilhar o vídeo lá no Facebook pra mim, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E esse penteado lindo, lindo, lindo é um penteado pra debutante, um penteado pra madrinha de casamento, pra formandas, pra você que vai numa festa mais chique, que é ficar princesa, esse é o look pra vocês. E eu espero muito, muito que vocês gostem, vocês vão ficar boba de como é fácil fazer esse penteado, é mais fácil do que vocês imaginam. Então pega seus grampos, pente e bora lá fazer o penteado. Um beijo enorme pra vocês, tchau e até o próximo vídeo, tchau! Bom, meninas, e a gente vai começar separando a franja na lateral. E aí a gente deixa ela por último. E agora a gente vai pegar aqui em cima, bem aqui assim, e a gente vai pegar essa parte aqui do cabelo. E aqui a gente vai desfiar com o penteinho fino pra dar mais volume, tá bom? Depois de desfiado, a gente vai passar o pente, deitadinho, bem de leve, puxando pra trás. E aí a gente vai prender esse topete aqui atrás. E agora a gente vai pegar a franja. A gente vai pegar a franja assim, e aí fazer como se fosse um torcidinho. Dá uma leve torcidinha assim, ó. E a gente vai prender. Aqui na lateral, a gente vai pegar essa lateral aqui, levar ela aqui pra trás. Ela tem que tá lisinha, tá? Dá uma enroladinha, e vem pra esse lado. Com o grampinho descendo, assim. E o mesmo a gente vai fazer com esse lado aqui. Vamos pegar a lateral, lisa, puxa bem aqui assim, ó. E aqui, só fazer assim. E trazer aqui pro outro lado. Prender com o grampo. E aí, se você quiser deixar o penteado mais bonito, quiser deixar um penteado mais menininha, se for, por exemplo, uma formatura ou uma festa de debutante, você quiser pôr alguma coisa, eu vou pôr essa tiarinha, aí você coloca aqui assim, ó, entre a franja e pra ficar aqui no meinho, tá? Ela vai ficar bem firme, ó, não vai aparecer nada aqui e nem aqui. Olha que lindo! Super lindo, né? Então vocês podem usarem aí a criatividade de vocês, dá pra pôr uma faixinha, uma fitinha, e aí ficar à vontade pra vocês mudarem e fazer do jeito que vocês quiserem. Tá? Então é isso. Viu como é simples? Então é isso, meus amores. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse penteado. Ele é super lindo. Você pode fazer tanto com o cabelo super liso quanto ondulado. Tudo vai depender do seu gosto, como eu falo aqui. Um beijo enorme pra vocês. Compartilhem o vídeo pra mim pra ajudar na divulgação. Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito. Beijo enorme, tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!